De Jackson, do Pandeiro, Conterrâneo de Nilson Ribeiro Conterrâneo é uma nossa inesquecível, assim, calista Margarida, né? Margarida, né? Margarida, que é o nome também, que sempre foi uma defensora do Homem do Campo em Alagoa Grande, né? Onde ninguém brigava, ela foi uma guerreira, infelizmente, uma tragédia que não podemos nem se relembrar, mas vamos lembrar o nome dela, uma defensora do Homem do Campo, Margarida em Alagoa Grande. Maravilha. Maravilha, e o Débora tá aqui, né? O Débora Ribeiro tá aqui com a gente, e vamos reforçar, outro dia ele esteve aqui, foi na semana retrasada, você esteve aqui, semana passada, né? Passada. Domingo passado você esteve aqui, e veio trazer um abraço pra gente, ele que tá descansando um pouquinho no Rio de Janeiro, já volta pros afazeres dele já amanhã, aí em Alagoa Grande, e ele veio trazer pra gente aqui um carro de Serra da Areia, pinga boa, mas não é você que produz essa pinga não, Débora? É o meu gênero, é o meu gênero. Tudo é conta ponta do gênero. É conta ponta do gênero. Ele até vinha comigo, mas o homem dorme muito. Tá dormindo? É, o clima tá gostoso, eu chamei bastante. Exatamente. Um abraço lá pro João Luiz, pro João Luiz, pro João Luiz, aos amigos da Rádio Globo. Tá legal. E Débora veio aqui pra reforçar o convite, não só para os amigos de São Paulo, os amigos de Minas Gerais, os conterrâneos da Paraíba, os brasileiros de ponta a ponta, pra estar lá em agosto, né Débora? Em agosto o evento Caminho do Frio será realizado não só em Alagoa Grande, mas reconhecidado o estado da Paraíba, mas o encerramento do evento Caminho do Frio é na nossa querida Alagoa Grande. E como frisei no ano passado, teremos diversos artistas, usam várias manifestações populares, mas no dia 31 de agosto é um ato mais significativo, com a presença do grande cantor do nosso país, o Lenine. E no domingo eu encerro, meteu primeiro com a nossa calvocada, né? Eu estou por lá, que o João de Pocha sempre te faço presente lá, né? Eu estarei arrumando. Você, por favor, não vai me arrumar aquele cavalo refugento, não. Não, o Arnaldo Lins, que é o Arnaldo Lins. Obrigado comigo. Tem que ser cavalo, mas cavalo de criança, é isso. Tem que ter que eu não cavalo. Agora, eu faço pra mim e pra baixinha. A baixinha está arrumando. Não, o cavalo bem normal, não vai me arrumar. Não tem cavalo pra dama lá. Agora, o bom é que você vai se preparando, que vai ter um aboio de improviso, que chama-se aboio livre, tá? Aboio livre. É, aboio livre. Você vai... Vou lembrar meus velhos tempos lá no interior de Minas Gerais. Mas tem que estar o verso. Tem que estar o verso. Não, sem verso, sem verso. Tem verso porque eu não estou a conta. Mas começa aqui dia mesmo, uma festa. Dia 26 de agosto. 26 de agosto. E vai pra... Até dia primeiro, seja dia primeiro de setembro. Tá certo. Essa festa maravilhosa, incrível. Aí, em vários municípios da Paraíba, combinando em Alagoas, né? A gente fechando em Alagoas. Tá certo. Do dia 26 a dia 31 de agosto. Uhum. Aí corta o dia primeiro o caso, em Serrano, e eu meio que com a cavocada. Quero que você leve um grande abraço pra Bibildo, Jatobá. Um abraço pra todo mundo lá. Eu não vou ser... Tio Paulo. Tio Paulo. Tio Paulo. Tio Paulo esqueceu. O pai é o motoreiro. O filho dele, né? Ligou pra casa. Tio Paulo. Não perde a deda pra dar um abraço e meu pai latiu, Paulo. Tio Paulo era uma pessoa maravilhosa. Tio Paulo era uma pessoa maravilhosa. Tio Paulo era muito finíssima. O senhor vai ter o prazer de conhecer. Eu estarei lá, aguardando as vossas presenças. O Jorge Luiz, o amigo de Costa, o senhor digno e misturado. Vamos lá, Josélia, né? Isso. Vai lá, vai lá, vai lá. É um prazer. O Marcelo, da Bicela. Marcelo, é uma honra para todos nós. da Lagoa Grandesse, recebê-los. E o Jorge assistiu a banda de pífano ao vivo da Caixa dos Criolos, né? Ah, do mesmo. Banda de pífano ao vivo. É ao vivo, Santino. É ao vivo. Eu tenho o prazer também de o levar lá na área de Quirobola, a Caixa dos Criolos. Muito bom. O nosso ano nós nascemos. O dia que nasceu lá o meu irmão Nilson. Só eu nasci no Sapete Julião. Sapete Julião. Mas, é uma região, elas são juntas, comunidades, todas as comunidades. Unidas ali, né? São unidas. Eu queria, uma oportunidade, Jorge, através da nossa querida Rádio Globo, através do seu programa comigo na Globo, agradecer a receptividade que sempre tem aqui no Rio de Janeiro, agradecer aos meus irmãos Nilson Ribeiro, Danda Ribeiro, pela receptividade, a hospitalidade, o carinho recebido por todos vocês, de uma forma especial a sua pessoa, Jorge. Obrigado. Eu quero agradecer a todos os meus amigos, aqueles amigos, inclusive, Jorge, recebi muitas ligações, né? É mesmo? Eu viro através do seu programa, amigo do Jardim Catarina, e teve outros localidades aqui, da cidade maravilhosa, do centro do Rio, os taxistas que me conhecem. Ô, Délio, eu vi você com o Jorge Luiz, da Globo, né? Que bacana. Então, agradeço a você, agradeço o sistema Globo, que Deus te proporcione sempre essa felicidade, essa dávida aqui dentro de Deus. Obrigado. Deus deu a sua pessoa, né? Ser um comunicador expoente, né? Nosso país, especial aqui, Rádio Globo. Deus te ilumine, com muita saúde, muita paz, da sua família, a Jorge Costa, o Marcelo, a Rejane, a sua dignidade, José José Maria. Obrigado a todos vocês, meus amigos, que estão sintonizados, seus ouvintes na Rádio Globo, um grande abraço, que Deus ilumine a todos, que é uma semana maravilhosa, uma de muita paz e muito amor, né? Que Deus ilumine a todos. Eu fico aqui emocionado e agradecido muito, né? Por isso. Essa é a sua, essa é a receptividade que você nos oferece. Deus te guarda e te ilumine. De agosto estaremos lá. De agosto. Até agosto. De agosto estarão lá. Vamos estar aqui aguardando. Um grande abraço a minha Lagoa Grande, a esse Brasil todo, né? A especial meus amigos, meus irmãos aqui da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Um grande abraço e um bom dia a todos. Obrigado, Deda. Obrigado pela presença. Deda Ribeiro, presidente da Câmara de Vereadores de Lagoa Grande, na Paraíba, terra do meu querido Jackson do Pandeiro, do meu irmão Jorge Costa, terra de meu irmão Nilson, agora irmão Deda, irmão que viu. É nossa senhora. O pessoal fala assim, ô Jorge Luiz, seu pai ficar viajoso hoje na cidade. Mas você está também o cidadão Lagoa Grande, a partir de hoje, né? Eu tenho certeza que também estamos ouvindo através da internet, né? Os amigos de Lagoa Grande também mandar um grande abraço aos blogueiros de Lagoa Grande, né? O blog do Rio, do Cristiano Alves, da nossa cidade, vizinho de Alagoinha, o blog do Pai Locutor, da Rousse, enfim, do Portal do Julho, o Comando do Povo. Então todos estão, com certeza, todos internados do Brasil, estão no mundo, estão no mundo. Um grande abraço também para o meu querido filho Ítalo Ribeiro Agra, né? Meu irmão Moacir Ribeiro, e sua família em Alagoa Grande, vocês vão ter o prazer de conhecê-los. Tá bom. Um grande abraço a todos. Obrigado. Vamos botar a música na próxima, Marcelão? Oi, tem 24, uma gol. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Hoje eu estou aqui ao lado do Marcelo Santos, no alto de nossa duplastia do Rio de Janeiro. A central técnica do Francisco Seixas, a Regiane Souza na produção geral. O Walter Tadeu está em São Paulo. Osmar Guerreiro está na central técnica em São Paulo. E o Rafael Rodrigues na produção em São Paulo. E você, onde você está? Qual o lado do outro? É? Rodrigues? Um peço que não conseguisse ser a pena de tudo que me fez sofrer. Rapaz, esse negócio de cinema aí só contigo, né? Vai passar onde? Cinema de seu juro. Se você já está na loja que eu falo, acabou. Ainda vai passar onde ele ia responder na loja que cinema de seu juro, cara, ele tem que fazer em duas partes.